Galera, vocês sempre viram falar no nome aí de seus sitões, do Tome da Picanha, Restaurante Picana de Ouro em João Pessoa, na Capitão Palibrando, mas hoje eu vou ter a satisfação e o prazer de poder gravar esse cara pra vocês. Pra quem não conhece aí o Tome da Picanha, só pra quem veio falar nesse restaurante, agora vai saber quem é o cara que administra esse restaurante aí, junto com seu pai e sua família, o Restaurante Picana de Ouro. O Tome da Picanha tá na pista e a gente vai trazer pra vocês a apresentação dele. Lembrando que ele já correu sua primeira senha, já cravou a primeira senha, já tá classificado na primeira senha e essa aqui é a segunda senha dele. É isso aí né galera, a gente tá por aqui mostrando pra vocês a apresentação do Váquero Pessoa da Picana de Ouro, mostrando aí um filho de Dom Rújo, né? Dom Rújo aí que pertencia ao infanto de Coelha Lima e o Tome da Picanha que criou esse animal aí, é o Carvalo Dr. Rújo, que tá sendo criado aí pelo Carlinho J.C. Já veio o homem pra mais uma apresentação. Comenta com a gente. Pra galera que vê só o Ratinho Fala na Picana de Ouro, tá aqui o homem agora correndo boa e é o tono da picanha. Bom de malha a conta. Vamos por aqui, pronto, preparado. Vamos lá, carvalo a primeira, tá correndo a segunda senha, viu gente? A primeira foi facinho, facinho, foi? Faças a Deus. Não foi fácil não, mas bateu. E é isso aí, né galera? O Carlinho J.C. tá por aqui escorrando o animal de esteira do Tome da Picanha, tá esteirando pelo Tome da Picanha. O Carlinho J.C. aqui é lá de João Pessoa também. E o Tome da Picanha já tá se preparando pra ir pra pista aí, montando esse animal fenomenal, hein? O Dr. Rújo aí que é filho do Dom Rújo. O animal que foi adquirido do Tome da Picanha. O animal muito bom, muito dócil. Carreira cancela e faixa. Carvalo do patrão mesmo correr. Vamos embora que o Tome da Picanha vai entrando mais uma vez. Pedindo proteção divina, já foi o sinal da cruz, pediu a proteção divina. Vai pra pista pra correr mais um boi. A gente vai acompanhar agora, né? Lembrando que o Tome já bateu sua primeira senha e tá correndo a sua segunda senha agora, galera. Olha, né, porque a gente vem chegar, né? O Brancinho está no baralho, né? Eu vou falar com você, capaz de uma hora que eu estou te ligando. Vai fazer o trabalho, né? Vai na Caldo do Boi já passou a volta aqui, me quer, representa a paraíba. E pra cá, Pental, João Pessoa aqui, pra Picanha, ouro. Vai pra paz, que eu já me na caioa do nome, cara. Olha, eu vou aí. Aí, retorna agora, vem, tem entregui de chico. a pista é pesada, viu Tony? é pesada demais pesada, pesada mesmo carlinho, o JC está aqui passando a escova no cavalo Dr. Rocha que pertence ao Tony da Picanha restante só mais um boi, para o Tony cravar sua segunda sem aqui, na vaqueada do Parque BMS, estamos no mais famoso Brasil no Parque de Serra Marinho a expectativa aqui para correr seu quarto boi, o boi que dá ele a chance de domingo estar na disputa final com duas chances, já bateu a primeira daqui a pouquinho vai para a pista agora para correr sua segunda sem vamos acompanhar agora galera alô seu citônio, estamos por aqui acompanhando a apresentação do seu menino menino de ouro, do Tony da Picanha, o homem da Picanha de ouro vem com a pessoa na capital brasileira, um grande abraço seu citônio, e o Tony vai para a pista mais uma vez galera, as coisas vão ser pedidas na TV, né? por muitos vidros acreditam que o bonitão da Picanha valeu vamos esperar para a pista mais uma vez para a pista mais uma vez